Para você que adora a pizza, para você que adora a inhoque, para você que adora a massa, rodízio San Juliano. San Juliano tem pizza, tem massa, aquilo que você tanto gosta que você encontra. Inclusive tem uma imagem aí das pizzas que são famosas aqui, doces, salgadas, não é? É, tem pizza de rumpla, goiabada, banana, chocolate, você pode colocar, né, oficinalmente, uma bola de sorvete por cima da pizza que ela vai desgostar daqui a pouco. Fez um sucesso, fez um sucesso tremendo, todo mundo pode perguntar, será que é gostoso? É uma delícia, gente. Fora isso, eles servem também a quinhoque, petutile, espaguete, lasanha, pênis, tudo isso, incluso no rodízio, gente, a pizza e aí esses pratos que vocês estão conferindo. R$9,90 você paga, um recheio farto, gostoso, feito com todo o capricho, com tudo que você merece. Agora, se você procurar um espaço para fazer um evento, um aniversário, você tem um terraço aqui, não é? Isso, nós temos um terraço com um videoquê, para você que quer fazer uma festa, alguma confraternização, e a gente faz um preço legal, como bebidas à vontade, vem aqui a gente faz o lançamento. Liga, liga. Agora, olha a promoção que eles estão fazendo, o rodízio, né, R$9,90, mas você que está assistindo o Shop Tour de segunda a quinta, vai pagar só R$7,90 e você não pode perder. Enquanto eles servem aquela pizza de chocolate com banana, que eu estou morrendo de vontade de comer, eu vou encerrar passando o telefone aqui no pessoal para o horário. de segunda a segunda, das 12h às 15h, reabrindo às 18h, vindo até às 24h, na Avenida Juscelino Clubtec, 950 no Itaim, o telefone, Júnior. 3846-0599, estacionamento ao lado. Olha, o estacionamento é gratuito. Isso, com uma novista na porta. Você não pode perder, corre, você vai adorar. Olha, olha.